Fala galerinha, tudo bem? Lê? Tá começando mais um Pulsatio Games e hoje estaremos trazendo para você a gameplay do novo Star Wars Battlefront 12 direto do Xbox One. Então galera, espero que vocês possam gostar dessa gameplay, porque também a intenção é fazer uma série no modo campanha e aqui no modo multiplayer. Vamos ver como é que tá valendo esse jogo. Bom, antes da gente começar, gostaria que você já deixasse o seu like aí no canal e se possível se inscreva, porque vai estar nos motivando a continuar trazendo mais conteúdos novos e lançamentos aqui para o canal. Beleza, então? Vamos lá. Vamos jogar no modo mais difícil. Então esse é o Star Wars Battlefront 2, que já tá lançado para Xbox One, Playstation 4 e PC. E uma das novidades desse jogo é este modo campanha, que a versão anterior era apenas modo online. Então vamos ver como é que está essa história. Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante... O que será que nos espera? Invincible Faith. Capitão, ela é bem treinada. Distração, infiltração, extração. É das forças especiais. Galera, outro ponto positivo aqui é que o jogo está totalmente dublado em português, Brasil. E como vocês podem ver, também possui uma legenda para poder acompanhar o jogo. A Universo. Esquadrão Inferno. Comandante Versil. Deve ser importante. Como vocês percebem, o jogo está muito bem produzido. E nos gráficos, nas expressões faciais dos jogadores. Aí está trazendo muito estilo do Battlefield para esse novo jogo do Star Wars. Eu vou conseguir o que eu quero. Meus melhores técnicos estão hackeando o seu droide agora mesmo. Hum. Aceite oferta. Eu só quero o código. Bom, até o que parece, né? Essa mulher está presa. Não sei o porquê. E creio que a gente vai já descobrir. Tem razão. A hora do Império chegou. Ah. VZ. 626. Será que é com o código? Ixi. O que temos aqui? Um droide tático ID10. Você é muito mais avançado que o ID9. A grave você não vai ser fácil. Posso sugerir uma medida menos invasiva? Eu queria, mas não temos o código. Agora a gente está controlando aqui. Com essa nave. O que será que vai acontecer? Demos um choque no cara. O caramba. Então aqui, galera. Somos um droide. Vamos ter que localizar o comodante e o novo objetivo. Tem várias opções. Será que é aqui? Hackeamos uma câmera. Bom, não tem nada interessante. Bora para outra. Opa, achamos ela. Chegue ao bloco de celas. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Olha. Quem está aqui? Coitado. Do normal. Também. Então vamos lá achar os tubos de ventilação. Será que é ali em cima? É. Vamos lá. Opa. Só para a gente correr. Tem alguém vindo ali. Vamos lá, né? Eita. Eu morri, cara. Como assim? Que tenso, galera. Então agora a gente vai tomar cuidado com barreiras de choque. Aqui não pode. Então vamos por lá. Era aqui, mas olha aí. Vai, 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 vai. Chegamos. Comandante, quero relatório sobre a transmissão imperial que recebe a mão. Obrigado. Precisamos de qualquer informação que seja crucial para o ataque à extremação. Bora abrir a porta. Hum. O medidor de detectação mostra a atenção dos rebeldes à sua presença. Quando ele piscar, eles entram em alerta total. Então vamos ter que ser furtivos aqui nesse momento. Agora bem devagar. Senão eu vou dar um choque em vocês. Devagar. Devagar. Passou. Ai. Lá em cima, lá em cima. Conseguimos. Ninguém percebeu que estamos aqui em cima. Finalmente. Opa. Cuidado. Vamos, vamos. Quase pego o choque de novo. Vamos abrir aqui. Vamos. Caramba. Pressione LB e RB para analisar. A tecnologia avançada de vigilância permite que o droide identifique ameaças através. E eu não li mais o resto. Então vamos agora testar. Ah, é o mesmo tempo. Oh, caramba. Tem muito inimigo aqui na nossa frente. Então vamos. Vou dar um choque nesse aqui logo. Já foi um. Desative o confinamento. Como está? Como está? Você tinha razão. O boneco de energia do canhão está queimado. Será que aqui embaixo? Ativar de novo aqui. O radar. Anti inimigo. Opa. Achei. Achei. Vamos ter que dar um choque nele ali. Caramba. Passamos. Vamos ver se vai dar certo. Eu ouço você pelo duto. Está parado. Achei. Agora sim. Vamos lá salvar a nossa amiga. Bem na hora. Vamos lá. Olha só. Então no B a gente agacha para sair silenciosamente. Então vamos lá. Vou ativar o senhal da estação. Droide. Água. É. Já chega. Vocês vão ficar transados até terminar. Eu vou fazer um processo. Então. Vamos dar uma derrubada. Menos um. Vamos dar um choque de longe. Choque. Ai ai. Opa. Opa. Passando bem devagar. Beleza. Agora sim. A gente vai ficar armado. Se os rebeldes decodificarem a missão antes de eu destruí-la. Tudo vai dar errado. Bom jogo é te dar duas condições. De visão. Aqui em terceira pessoa. Primeira pessoa. Você escolhe a que for melhor pra você. Mas é que a gente está no modo campanha. Vamos jogar em terceira pessoa. Vamos jogar em terceira pessoa. Da um choque lá. Vai. Boa garoto. Bom. Acho que agora vamos ter que batalhar com ele. Menos um. Opa. Errei. Ai. Headshot. Outro headshot. Boa garoto. Ele atrocutou os dois. Isso aí. Vamos embora. Mais inimigos ali. Boa. Então tá. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver as ordens. A frota imperial vai para o lado distante de Reva. Nada vamos esperar pelo ataque dos rebeldes. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eliminação concluída. Os rebeldes não vão descobrir nada. A natural. Uma pesanteira imperial no Capulão. É mesmo. Perigo. Aí galera. Descobriram que a gente fugiu aqui. Está na hora. Fechou o tempo. Lá vem macho. Chegar ao ponto de distração. Opa. Tem mais arma aqui. Agora sim. Chegue a inclusão da MC 80. Então vamos lá para a guerra amigos. Vamos lá. Está na hora. Battlefront. Na cabeça. Cadê de azul? Já morreu também? Na cabeça. Cadê de azul? Ele robozinho, C3PO não foge. Vai dar um choque neles, ela vai. Já foi? Então bora. Passamos. Vem esperto. Se não tem painel, então vamos. Boa! Agora sim. Evita combate direto. Acertei a cabeça dele ali. Red shot. Ai, caramba. Dá um choque lá, vai. Tá bem tenso aqui, galera. Toma, menos um. Vai, vai, vai. Foi, foi. Fechou. Vai. Ai, ai, ai. Vamos pra cá. Não tem como fechar essas portas aqui. Eita... É, mano. Sai fuzilando todo mundo, sem pena. Bora, tem que fugir. Não dá pra fechar a porta. Tem que esperar. Ui, 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 ui. Cabeça. Vamos, droid. Tá lento hoje. Menos um. Fofão. Partiu. Partiu. Caramba, vem de todos os lados. Chegamos. Entendido, comandante. Tudo limpo, amigos. Onde será que nós vamos? Ô, louco. Se deu bem, garoto. Que gráfico bonito. Até agora, impecável. E conseguimos uma conquista. Tudo limpo, amigos. Comandante, não converse. Descansar. Missão, companhia da comandante. Com zero baixas. Parece que você ainda é o segundo no comando. Eu espero. A gente não tem salvos. Os cálculos de salto foram perfeitos. Obrigado. Espero que o pouso não tenha sido duro. Tive piores. Lembra da incursão de Abess? Ainda tenho pesadelos. Contate o almirante. Sim, comandante. E a mensagem? A localização ainda está segura. Hoje, a rebelião morre. Ah, olha. Star Wars Battlefront 2. Só aqui no TV Pulsátil. Algum tempo depois. Endo. Área de preparação da Estrela da Morte. Olha. Caramba. Eu de frente mesmo. Tenso. Pierre. Seu tolo. Eu quero o Esquadrão Inferno. Agora. Fechou o tempo. Hum. Comandante Percel. Relatório. Avistamos uma equipe de recuperação rebelde. Mas é tarde para capturar os sabotadores. Qual a situação do gerador de escudos da Estrela da Morte? Pior que o esperado. Não há forma de reparar ou reativar. Então a estação de batalha está vulnerável. Elimine os rebeldes e volte para Corpus. O plano do Imperador não pode falhar. Sim, senhor. A gente respeita comigo. Del, nos dê cobertura daqui. Ah. O Sniper é muito fácil. Um alvo logo adiante. Siga-me. Olha só. Gráfico do planeta Endoar. Muito perfeito. Então, galera. Eu vou dar uma pausa aqui na gameplay de hoje. Porque a intenção é mais para mostrar para vocês o início desse novo jogo do Star Wars. Desse novo modo campanha. Que no jogo anterior não tinha. Posteriormente vou estar postando mais games sobre a continuação dessa campanha. A intenção é fazer vídeos de no máximo 20, 25 minutos para não se estender muito. Beleza? Bom, se você gostou dessa gameplay. Se você tem o jogo em mãos tanto para Xbox quanto para Playstation 4 ou PC. Deixe seu like aí para a gente porque vai estar nos motivando a continuar trazendo mais e mais conteúdos novos e lançamentos aqui para o canal. Se você tem um jogo, deixe aí nos comentários do vídeo como é que está sendo a sua experiência com este novo jogo da franquia Star Wars. Se você ainda não é inscrito, vou deixar aqui o link para você se inscrever aqui no canal aqui em cima. Não se esqueça, por favor. Também isso é muito importante para divulgar o canal. E aqui do lado, as últimas gameplays feitas pelo Pulsatio Games. Tranquilo, meus amigos? Então, um beijão, valeu e... Falou, galera! Falou, galera!